Fique ao lado da pedra cinzenta quando o todo bater, lê o Elrond, e o sol poente com a última luz do dia de Durin brilhará sobre o buraco da fechadura. Olá, Token Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o dia de Durin, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam da mais relevância ao TT aqui no YouTube. Lá na aventura do livro O Hobbit, que nos deparamos com o conceito de dia de Durin. Na ocasião, Elrond estava com o mapa de Troia em mãos e faz a leitura das Letras da Lua. Durin, Durin, disse Torin. Ele era o pai dos pais da raça mais antiga dos Anãos, os Barbas Longas, e meu primeiro ancestral. Sou o herdeiro dele. Então, o que é o dia de Durin? Perguntou Elrond. O primeiro dia do Ano Novo dos Anãos, disse Torin. É, como todos deviam saber, o primeiro dia da última lua de outono, no limiar do inverno. Ainda chamamos esse evento de dia de Durin, quando a última lua do outono e o sol estão juntos no céu. Mas isso não vai nos ajudar muito, temo eu, pois está acima do nosso engenho nestes dias adivinhar quando tal momento virá de novo. A primeira coisa que percebemos é que o dia de Durin era um evento raro. O próprio Torin afirma que não sabia dizer quando o próximo ocorreria. O Ano Novo do Calendário dos Anãos era o último ciclo da lua a começar no outono. Nas palavras de Torin, o primeiro dia da última lua de outono, no limiar do inverno. Pois este dia falado, quando o sol e a lua podem ser vistos juntos no céu, é chamado de dia de Durin. Portanto, nem todo o Ano Novo dos Anãos era um dia de Durin, somente quando o sol e a lua eram visíveis juntos no céu, no primeiro dia da última lua de outono. As letras da lua escritas no mapa de Thor previam que no dia de Durin, a última luz do sol, ao cair da noite, revelaria a porta secreta para a montanha solitária. Pelas falas do livro, até mesmo do Torin, dá a entender que o dia de Durin era uma data comemorativa para todos os Anãos, não apenas os Barbas Longas, mas também não dá para ter certeza. É possível fazer uma espécie de cálculo do primeiro dia do Ano Novo dos Anãos, falando em termos, claro, do Hemisfério Norte, especificamente das estações da Inglaterra, que foi a que Tolkien utilizou como parâmetro para o legendário. A nova lua no calendário moderno ocorre então dentro de duas semanas, a partir de 6 de outubro. Pegando, por exemplo, o ano de 2021, o Ano Novo dos Anãos ocorre em 6 de outubro. É curioso que os apêndices de O Senhor dos Anéis tenham trazido em detalhes sobre os calendários dos Hobbits, Homens e Elfos, porém nada sobre o calendário dos Anãos. As únicas pistas sobre os Nalgrim estão nas palavras de Thorin lá em O Hobbit, mas é possível tirar algumas conclusões. O calendário dos Anãos era baseado na Lua, enquanto os outros calendários do apêndice eram baseados no Sol. Provavelmente o calendário lunar dos Anãos era feito a partir das fases da Lua. Um calendário lunar divide o tempo em períodos de aproximadamente 4 semanas, durante as quais a Lua muda de nova para cheia e nova outra vez. Essa abordagem tem uma grande vantagem que falta aos calendários solares. A face da Lua atua como um gigantesco relógio de Sol, marcando a passagem de cada mês lunar. Tem até uma passagem interessante em O Senhor dos Anéis, quando a Sociedade está deixando Lórien. Sam estranha a fase na qual a Lua se encontra. Ali, Sam demonstra que pensa na Lua da mesma maneira que um relógio, como muitos povos fizeram ao longo da história. Regular um calendário pela Lua em vez do Sol pode ser útil de uma perspectiva, mas também tem uma grande desvantagem. Um ano lunar, 12 meses lunares, dura apenas 354 dias, 11 dias a menos que um ano solar. Para cada ano solar que passa, o calendário vai atrasar em mais de uma semana. Isso é muito mais do que um inconveniente técnico, porque a passagem das estações segue o ano solar, não o lunar. Qualquer data determinada mudará seis meses a cada 17 anos ou mais. O meio do verão torna-se o meio do inverno em menos de uma geração. Os Anãos parecem ter abordado diretamente esse problema. Eles simplesmente zeravam o calendário todos os anos. Quando Thorin diz que seu ano começa no primeiro dia da última Lua do outono, o que ele quer dizer é que os Anãos encontraram um ponto onde os calendários lunar e solar coincidem e reiniciam seu calendário a partir desse ponto. Talvez o resultado mais curioso disso seja que os Anãos dos Anãos têm um número variável de meses, às vezes 12 e às vezes 13. Tolkien não menciona diretamente esse mês bissexto que ocorreria com bastante frequência, mas ele deve ter ocorrido. Para vocês terem uma ideia, é possível até fazer uma analogia com o calendário judeu, que também é do tipo lunar. Sabemos, e depois podemos elaborar mais num vídeo próprio, que Tolkien fez vários paralelos culturais e históricos entre os Nalgrim e os judeus. Portanto, a questão do tipo de calendário pode também ter sido um desses paralelos. Apesar de Tolkien não ter preparado um calendário dos Anãos, lá no The History of the Hobbit, que já tem resenha aqui no canal, ficamos sabendo que Tolkien escolheu o dia 19 de outubro como sendo o dia de Durin daquele ano específico em que Bilbo, Thorin e os Anãos chegaram à Montanha Solitária. Ah, e não vão confundir a expressão dia de Durin que aparece lá no capítulo Lothlórien em A Sociedade do Anel, quando Haldir fala para Gimli, Eis o primeiro anão a contemplar as árvores do Nyth de Lorien desde o dia de Durin? Esse ao qual ele se refere é ao tempo de vida do anão Durin, quando ele estava vivo, e não ao dia de Durin que é o Ano Novo dos Anãos. Agora, só como uma curiosidade a mais, quando estava pensando em desenhos e designs para a capa da primeira edição do livro O Hobbit, Tolkien fez alguns rascunhos brincando com a ideia do dia de Durin, colocando o Sol, a Lua e a runa correspondente à letra D de Durin. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para entender todas as implicações da fala de Durin sobre o dia de Durin, um dia de Ano Novo especial para os Barbas Longas. Esse é o meu último vídeo do ano, mas o TT continua. Na próxima quarta-feira tem a retrospectiva 2021, com tudo de bom que rolou aqui no canal nesse ano. E dia 30, pertinho da virada, tem mais um vídeo lá no meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Para não perder nenhum vídeo lá, corram e se inscrevam! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curta nosso fanpage no Facebook, siga nosso Twitter e Instagram e também visite nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvor ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um feliz e abençoado Ano Novo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho